Boa noite. Está no ar o Roda de Entrevista, o seu programa semanal. E hoje vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da PUC Goiás, Giovanni Ocado, sobre vários assuntos. Entre eles, a política internacional adotada pelo presidente norte-americano Donald Trump, a ameaça nuclear norte-americana, ataques terroristas pelo mundo e os movimentos de imigração. Também vamos conversar sobre as relações do Brasil com a Venezuela e haitianos, a chegada de refugiados desses países para o Brasil nos últimos anos. Para ajudar a gente na entrevista com o professor Ocado, muito boa noite. Antes de mais nada, prazer tê-lo aqui com a gente. Boa noite, Enzo. Boa noite, Siknath. Boa noite, Divaldo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e eu fiquei muito honrado com o convite. A pauta extensa, com certeza, não vai dar nem tempo pra cumprir. Mas eu acho que a gente vai conseguir lidar bem com os assuntos aqui. E pra ajudar a gente, o Divaldo Corsino, que está sempre com a gente aqui, ele é historiador, mas com mestrado em comunicação, então tem um conhecimentozinho já. É nosso convidado de sempre, Divaldo. Muito obrigado. Obrigado, obrigada a oportunidade dada pra conversar com o Giovanni. Fico muito feliz. E são muitos assuntos ebulientes pra falar aqui. Com certeza. E o jornalista e professor, nosso colega na PUC, professor na UFG, Luiz Siknath, contribuindo com a gente aqui também. Siknath, boa noite. Muito obrigado por estar aqui. Boa noite, Enzo. É um prazer enorme estar com vocês, estar com o professor Giovanni e o Divaldo pra discutir um assunto que de fato é de extrema relevância no mundo hoje. Bom, Giovanni, esse assunto, relações internacionais, essa temática, essa ciência, né? Esse tema é muito volátil, não dá pra gente ficar de uma manhã pra uma noite sem fatos novos. E desde a hora que a gente produziu o programa de manhã até chegar aqui, a gente se preparando no noticiário, trouxe dois fatos novos, né? Coreia do Norte jogou o míssil, a Coreia do Sul devolveu. Aquele jogo de eu jogo pra lá, eu jogo pra cá, mostro força. E a Organização Internacional para a Migração, a OIM, divulgou que 3 mil pessoas já morreram esse ano no mar Mediterrâneo, 3 mil refugiados, que já são 164 mil refugiados que chegaram na Europa. Vamos começar com esses dois assuntos. Perfeito. Vamos lá, então. Primeiro de tudo, com certeza, quando a gente fala de relações internacionais, é um tema que é muito vasto, é um campo que é muito amplo e que é uma disciplina, pelo menos no campo científico, ainda jovem. Nós vamos completar agora 100 anos de existência em 2019. Então, nós ainda estamos caminhando aí pra nossa juventude, talvez, se comparado com outras ciências, né? Em relação, vou começar pelo seu último ponto, em relação à questão dos migrantes e esses dados da OIM. Eu acho que o primeiro aspecto que a gente tem que parar pra pensar é que o mundo hoje está vivendo, de fato, uma crise global de refugiados. Então, não é uma crise europeia, não é uma crise do Mediterrâneo, não é uma crise simplesmente na América do Sul e em outros locais. É uma crise global. A gente tem que partir desse reconhecimento. E os dados ilustram isso. Se nós pegarmos hoje o número total de pessoas refugiadas e de deslocados internos, que são aqueles que deixam as suas casas por razões que não são voluntárias, é um número já de 50, 60 milhões de refugiados e deslocados internos. O que isso representa? É a maior leva de refugiados e deslocados internos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, esse é um dado que chama a atenção pra gente ter noção do problema. E lembrando que, no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, esse quantitativo exorbitante de refugiados que havia naquela época, levou até a criação da Convenção dos Refugiados de 51 e depois esse protocolo adicional. Então, é um número que chama a atenção. Então, eu acho que é preocupante e é um problema, volta a frisar, global. Não é um problema localizado. E é um problema que, cada vez mais, passa também por outras questões, não só relacionadas com o fato da imigração em si, mas também com questões como, por exemplo, violação de direitos humanitários, perseguições, conflitos armados e por aí vai. Então, existem os migrantes que ainda estão se deslocando por questões econômicas, principalmente aqueles da região do Sahel, em direção à Europa, e aí vem esses casos gritantes no Mediterrâneo. E existem aqueles que estão se deslocando por causa de perseguição política ou por conflitos armados, que são os sírios, por exemplo, os afegãos e também os rorigas, no caso de Mianmar. Então, é um problema seríssimo. E a questão da Coreia do Norte, eu acho que a gente pode já fazer talvez algumas pinceladas aqui, né? Por exemplo. É em relação, eu acho que o problema principal da Coreia do Norte é que ele tem gerado uma tensão iminente no sistema internacional como um todo por causa da possibilidade de um conflito nuclear, de uma guerra nuclear, que até hoje nunca ocorreu, felizmente. Ocorreram, sim, ataques nucleares, né? Exercícios nucleares, mas um conflito nuclear e de uma proporção que seria devastadora ainda não ocorreu. Embora eu acredite que esse problema esteja um pouco superdimensionado na mídia, né? Eu acredito que todas as manobras norte-coreanas e também as manobras norte-americanas, do ponto de vista, na questão nuclear, são muito mais relacionadas com a perspectiva de evitar um conflito do que provocá-lo, né? Bom, eu queria, Giovanni, tocar justamente nesse assunto da Coreia do Norte, porque esses assuntos se enovelam. E todos eles, de alguma forma, se formos analisar a política internacional, eles acabam tendo a ver com a postura das políticas internacionais norte-americanas hoje. Quer dizer, nós temos o governo Trump desenvolvendo uma política externa muito ancorada nos interesses internos, né? A relação eleitoral que ele desenvolveu e que o viabilizou como presidente dos Estados Unidos com o trabalhador norte-americano. E isso tem eclodido numa série de alterações muito fortes na política externa norte-americana. Retirado de tratados, saída da Unesco, diversas ações bastante inesperadas até, levando em consideração já uma política de tipo bastante pragmático dos Estados Unidos na relação com o mundo. O Donald Trump como que radicaliza de certa forma isso. Como é que o senhor enxerga a postura atual da política externa norte-americana em face de todos esses conflitos e essas crises que eclodem no mundo hoje dentro da emergência de uma potência que é a China hoje ocupando cada vez mais os espaços de poder? Perfeito. Bom, em relação à política externa norte-americana e particularmente dessa que o Trump tem conduzido desde que assumiu o poder, eu vejo cada vez mais um influxo para um unilateralismo na política externa norte-americana e um unilateralismo em que o Trump tem escolhido determinados assuntos em que ele vai intervir. Onde o interesse nacional norte-americano estiver sob ameaça ou risco, são aqueles locais que serão escolhidos para uma intervenção direta. Vou dar um exemplo. No começo desse ano, o Trump bombardeou a Síria em um determinado momento, quando lançou até Tomahawks contra a Síria, uma base que particularmente estava desabitada, não tinha absolutamente nada, mas eu entendo aquilo como uma demonstração de poder perante a Rússia porque estava em um contexto em que a Rússia aumentava os ataques aéreos para tentar conter a presença do Estado Islâmico na Síria e ao mesmo tempo porque o próprio Trump estava sendo contestado porque no seu período eleitoral poderia ter tido influência da Rússia. Então foi um tipo de intervenção específica, limitada e para uma finalidade específica para demonstrar, por exemplo, a capacidade de poder norte-americano e ao mesmo tempo também a legitimidade do seu governo para tomar iniciativas contra qualquer outro país. No caso, talvez, das retiradas dos Estados Unidos em relação a alguns acordos, como a parceria transpacífico, o acordo de Paris e da Unesco, eu acho que atende também algumas questões específicas. Por exemplo, se nós pegarmos os dois primeiros, o acordo de Paris e também a parceria transpacífico está ligado principalmente com a questão da retórica nacionalista e proteccionista do Trump, partindo do pressuposto que esses documentos que foram assinados trariam malefícios para a população, particularmente a população trabalhadora norte-americana. Causaria desemprego nos Estados Unidos. Causaria desemprego, enfim, que os Estados Unidos têm assumido um ônus demais em assuntos internacionais, como é o caso da OTAN também, quando os Estados Unidos foi lá e cobrou na última reunião que teve da OTAN, que basicamente só os Estados Unidos bancam a OTAN. E aí no caso específico já da Unesco, foi mais por causa do posicionamento que teoricamente a Unesco toma, é muito antes que o Israel, e aí para reforçar a parceria com o aliado tradicional dos Estados Unidos. Agora, em relação à Coreia do Norte, o que eu acho que preocupa bastante, particularmente na questão do Trump, é que o Trump a gente não consegue saber precisar qual é o tipo de política, qual é o tipo de conduta que ele tem com um ator específico que é a Coreia do Norte. Em princípio, é aquilo que eu estava argumentando no início, eu não acredito que nem Estados Unidos e nem Coreia do Norte desejam usar arma nuclear. A finalidade central de uma arma nuclear é a dissuasão, é evitar que algum eventual agressor possa atacar o seu país, porque caso ele o faça, a represália vai ser bastante drástica nesse sentido. Então eu acho que nenhum quer usar nesse sentido assim. Só que não fica claro quais são os discursos do Trump em relação à Coreia do Norte. Por exemplo, uma das manobras que o Trump fez depois de um lançamento de um teste nuclear norte-coreano foi mandar uma esquadra para lá, já para tentar, de repente, um engajamento militar. Só que aí se falou que a informação na verdade foi errada, não era para ir para a Coreia, era para ir para a Austrália para um exercício militar ou algo do tipo. Então você não tem precisão e não consegue ter clareza de qual é o tipo de estratégia que o Trump está desenvolvendo em relação à Coreia do Norte. O que é fatal no caso da Coreia do Norte é que a guerra não é desejada por nenhum dos lados. O problema é que nós temos duas lideranças imprevisíveis, uma na Coreia do Norte, que é o Kim Jong-un, e a outra nos Estados Unidos, que é o Donald Trump, que em algum momento, por alguma falha, por algum fator causoístico, pode ser da forma ocasionar uma guerra nuclear. Aproveitando o apontamento, a Coreia do Norte, ela está numa posição que toca grandes players mundiais, porque ela faz fronteira com a China, que é uma espécie de aliado tutor, não sei se a gente pode falar isso, com a Rússia também, sem contar aliados tradicionais como a Coreia do Sul e o Japão. Bom, essa forma dos Estados Unidos lidarem com a Coreia do Norte, abriria espaço para que a Rússia e a China fossem vistas como lideranças mais firmes, mais tranquilas, até que permitissem uma percepção de normalidade nas relações internacionais? Olha, eu acredito que, de maneira geral, se os Estados Unidos estão se retirando da resolução de problemas globais, outros atores vão assumir as suas respectivas responsabilidades, quer eles queiram ou quer eles sejam compelidos a fazê-lo. Por exemplo, no caso da Rússia e no caso da China, como se trata de um país que está exatamente no seu entorno estratégico e o que acontecer a este país tem impacto imediato para esses dois países, até porque uma guerra nuclear teria consequências devastadoras, tanto para a China quanto para a Rússia. Então, eles naturalmente têm a propensão a assumir esse protagonismo para resolver esse tipo de problema. Eu vou te dar um exemplo. No âmbito do Conselho de Segurança da ONU, a Rússia e a China já têm mudado as suas posições. Até pouco tempo atrás, Rússia e China eram completamente contrárias a qualquer tipo de sanção contra o regime norte-coreano. Por quê? O pressuposto é a defesa da soberania do Estado Norte-coreano acima de tudo. Só que, como o Estado Norte-coreano não tem mudado o seu comportamento no sistema internacional, ou seja, tem mantido não só o programa nuclear, mas também os testes nucleares, o grande problema é que é preciso fazer alguma coisa. Ele tem se mantido atacando. Pois é, tem se mantido assim. A mesma postura, quase. Então, nesse sentido, esses dois países, Rússia e China, têm pressionado cada vez mais a Coreia do Norte, até aprovado algumas sanções no Conselho de Segurança para tentar fazer a mudança do comportamento norte-coreano. É uma tentativa. Perfeito. Vamos, então, para o primeiro bloco. Olha só, a gente falou que tem muito assunto e, realmente, já esgotamos o primeiro bloco praticamente num tema só. Vamos para o intervalo. Voltamos em instantes. O nosso convidado de hoje é o professor de Relações Internacionais, Giovanni Ocado. Voltamos em instantes. O Roda de Entrevista de hoje discute as relações internacionais com o professor de Relações Internacionais, Giovanni Ocado. A conversa é tão interessante, tão boa, que no intervalo aqui a gente estava quase que com um outro debate. Professor Giovanni, você trabalhou na assessoria de defesa da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, de 2011 a 2015. Então, tem uma noção bem clara e bem recente de poder. Nós estávamos falando, no bloco anterior, de poder. O Brasil, hoje, como é que ele se situa no plano internacional? Me corrija se estou errado. O governo Lula teve uma política agressiva de colocar o país no cenário internacional. O governo Fernando Henrique também teve um pouco disso. E hoje, como é que nós estamos situados? Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é será que a gente tem política externa hoje? Eu acho que é esse primeiro pressuposto. De fato, a política externa do governo Lula nos últimos anos é uma política externa de aumentar o protagonismo brasileiro nas relações internacionais. Então, parte pela participação em diversas organizações internacionais, assumir importantes responsabilidades em temas que são centrais na agenda global, por exemplo, meio ambiente, direitos humanos, combate à fome. Trazer essa ação social foi algo muito importante do governo Lula, que trouxe uma capacidade de mobilizar agendas de vários países do globo. E também até alguns pontos importantes no campo da segurança internacional, principalmente com as missões de paz. O Brasil foi para o Haiti em 2004, contribuiu efetivamente para o desenvolvimento da missão e assim por diante. Então, era uma política externa que nitidamente você via possibilidades de inserção e de melhoria da imagem do Brasil no mundo. Até o próprio envolvimento do Brasil depois, no final do ano, acho que foi 2009, 2010, se não me falha a memória, tentando resolver o problema nuclear iraniano. O Brasil fez uma parceria junto com a Turquia e tentou mediar aquela questão ao invés de Estados Unidos e as potências convencionais fazê-lo. Então, foi importante nesse sentido. E houve um privilégio muito forte das chamadas relações com os países do Sul, ou seja, os países em desenvolvimento. É algo que marcou a política externa do governo Lula e foi basicamente entendido como um mecanismo para o Brasil aumentar o poder. Os países africanos. Os países africanos voltaram a ter a presença. Está presente. Eles já sempre estiveram assim na década de 70 principalmente, mas foram um pouquinho deixados de lado e depois voltam fortemente no governo Lula. E o governo atual, na verdade, não só o atual, mas também o governo Dilma, a gente consegue ver basicamente um processo de declínio da inserção internacional brasileira. E eu acredito, no meu modo de ver assim, que não é só a crise econômica que explica isso. Ou seja, a crise econômica afetando o mundo como um todo faz com que a Dilma tenha que se preocupar mais com a política doméstica do que com a política externa. Eu acho que foi realmente uma mudança de estratégia, uma mudança negativa de estratégia, diga-se de passagem, e que a nossa política externa realmente entrou em declínio a partir do governo Dilma. Eu acho que quase a gente não vê mais essa imagem do Brasil como um interlocutor que seria sempre chamado a conversar no mundo. Mas o Brasil teve protagonismo, tanto na área econômica, como você citou, chegando até mesmo a se impor na África contra certas investidas chinesas. Mas outra área que o Brasil apareceu muito foi a questão militar. Você citou o Haiti, tivemos também algumas... Teve um militar brasileiro que foi chefe de missão no Congo. O Brasil mandou navios para a Palestina e tudo mais. Nesse momento, o Brasil está sendo colocado de novo em uma nova missão. E na África. Como é que é essa coisa, dessa diminuição do protagonismo brasileiro, mas o Brasil sendo colocado numa missão dessa? Quase uma missão suicida, ao meu ponto de vista. Vamos explicar na República Centro-Africana. A missão de paz da República Centro-Africana tem características que diferem muito da missão de paz do Haiti, da MINUSTA. Eu acho que é a primeira observação que a gente tem que fazer. O Haiti, pouco antes de ser enviado as tropas brasileiras para lá, existia uma situação que poderia, de repente, resultar em uma guerra civil, um conflito civil, mas era um problema eminentemente de gangues. Então, eram gangues rivais no Haiti e tal, que, de certa forma, poderiam brigar para tomar o poder ou algo do tipo. Agora, na República Centro-Africana, a gente está falando de um conflito que já está em andamento, uma guerra civil em andamento já, principalmente porque a história da República Centro-Africana é uma história de sucessão de golpes militares, basicamente. Teve uma relativa instabilidade política. Quando o François Bozizet, se eu não me engano, que era o ex-presidente, assumiu o poder e aí depois foi deposto por aquele grupo rebelde chamado Seleca. E aí teve nova eleição em 2016 e chegou um outro cara, que eu não me lembro o nome, agora no poder. Então, assim, é uma história que é basicamente repleta de grupos rebeldes, uma guerra civil em andamento e é uma situação completamente atípica ao Brasil, eu acho. Com muita influência externa, né? Com muita influência. Com uma região bastante conflagrada. E tem outras coisas que a gente pode explicar, mas, Nath, né? Eu queria fazer uma pergunta bastante específica no que diz respeito ao governo Temer. Aproveitando que você está falando aí nos golpes africanos, a gente tem que lembrar o golpe parlamentar brasileiro que coloca o Michel Temer no poder e momentos depois, instantes depois, a gente tem visto, pelo menos tem sido noticiado, eu confesso que não sei exatamente o que de fato está acontecendo, mas aparentemente há uma presença militar norte-americana em território brasileiro de uma maneira que jamais aconteceu em períodos históricos anteriores. Eu gostaria de saber, primeiro, como é que o senhor avalia se isso de fato está acontecendo e depois como é que o senhor avalia o direcionamento de uma política de relações com os Estados Unidos nesses termos. Essa presença é treinamento conjunto com as Forças Armadas dos Estados Unidos, da Colômbia, que é normal, já tem muitas bases, e Equador, que soa estranho, né? A ideia é basicamente a realização de exercícios conjuntos na região amazônica que envolvam realmente esses países que o Signat mencionou agora. Eu avalio assim, de maneira negativa em primeiro momento, porque o que eu vejo é o seguinte, poxa, Brasil fazer exercício militar com os Estados Unidos em uma região que pelos documentos de defesa do Brasil e pelo discurso dos militares é a região que é prioritária para a defesa, é a região amazônica. Então eu vejo assim, é a região do nosso país hoje a mais vulnerável em termos de defesa, em termos de proteção, em termos de vários aspectos e tal. Então eu acho que é um pouco complicado nesse sentido você fazer um exercício militar lá. Eu tenho essa percepção um pouco negativa porque você está, de certa forma, dando a oportunidade para o inimigo conhecer um terreno que já é difícil de proteger. O inimigo não, vamos dizer assim, mas um eventual inimigo, de repente, futuro. Vamos hipoteticamente pensar que nem sempre a gente vai ter os mesmos aliados para sempre, né? Mas enfim. Aí a outra questão que talvez possa soar um pouquinho mais positiva, eu vou tirar agora um pouco a imagem negativa, é que o Brasil, ou melhor, a Amazônia, é um meio de dissuasão natural para o Brasil. Quem for invadir o Brasil não vai invadir o Brasil, pelo menos com uma movimentação grande de tropas, pela região amazônica. Vai atolar a tanque lá, você não vai passar nada por lá, assim, em grande medida. Então vai ser alguma infiltração realmente que tem que ser com uma força ágil, flexível, né? E rápida para passar por lá. Então aí, e o Brasil também, além disso, tem a melhor tropa de selva do mundo, né? Reconhecida realmente por todos os países do mundo. Nossos combatentes na selva, até porque tem muito nativo que faz parte, por nativo eu digo indígena, né? Que já conhece o local. Então eu acho que tem essa perspectiva que talvez seja indiferente o exercício. Não necessariamente positivo, mas indiferente se está um nome... Professor, falando diretamente, qual que é o interesse norte-americano em fazer exercícios na Amazônia? Olha, em princípio, o que eu posso imaginar é que já existia exercícios anteriores que os Estados Unidos têm feito na região amazônica. Não é novo isso daí. Por quê? Porque basicamente, tempo atrás, a preocupação central era combater os guerreiros da FARC. Porque as FARC, elas basicamente dominavam na Colômbia a área da região da Amazônia colombiana, né? Na região lá de Letícia, próxima ao Brasil, né? Isso, isso. Naquela região próxima ao Brasil e tal, né? Então, assim, os exercícios já ocorriam nesses espaços para tentar combater esses grupos e tal. O que acontece? Hoje as FARC, de certa forma, estão aparentemente adormecidas, né? No sentido de que elas fizeram aquele acordo de paz com o governo colombiano e estão se comprometendo a depor a luta armada. Mas, não por isso, a preocupação, por exemplo, com o narcotráfico acabou. E a América do Sul ainda é um dos principais, como é que eu posso dizer, exportador de droga para os Estados Unidos, né? O eixo, se eu não me engano, acho que o Peru já passou a Colômbia como principal exportador, por exemplo, de cocaína, né? E há um recrudescimento no Peru do próprio Sendero Luminoso, que foi um grupo rebelde também em outros momentos, né? E que, de repente, possa ter alguma vinculação hoje com o problema do narcotráfico. Então, quer dizer, mesmo que tenha saído de cena um grupo narcotraficante, outro pode entrar e exigiria uma nova cooperação dos Estados Unidos com outro país para tentar também combater esse grupo. Então, talvez seja uma medida preventiva, ainda naquela lógica do Plano Colômbia, de tentar combater grupos narcotraficantes. Em síntese, haveria interesse norte-americano em estabelecer, digamos aí, uma base militar a partir do Brasil para... Eu acho que no Brasil especificamente não. Eu acreditaria muito mais em outro país do que no Brasil, propriamente, né? Só aproveitando, então, esse cenário, junto com a questão do narcotráfico na Colômbia e toda a questão do acordo de paz, que passou por uma votação, foi uma votação bastante complicada, ano que vem vai ter eleição lá e a eleição está basicamente separada entre quem apoiou o tratado de paz e votou sim, quem não apoiou votou não e entre eles alguns ex-presidentes e a questão da Venezuela de estar numa situação bastante precária e, mesmo assim, possibilidade de chegar bases russas lá e tudo mais. Isso poderia também animar os Estados Unidos de alguma espécie de intervenção naquela região e seria interessante conhecê-la melhor? Eu colocaria também, além da Rússia que você menciona, mas também a China tem uma presença muito forte hoje aqui na América do Sul, né? Em vários aspectos. Até em cooperação militar com a Argentina, por exemplo, né? Nos últimos tempos. E infraestrutura no Brasil também, né? Infraestrutura, né? Existem até algumas análises internacionais que trabalham com a ideia de que a América do Sul volta a ser palco, né? Da interferência de potências estrangeiras, né? Seja na perspectiva de criar essas bases, né? De repente, ou até por causa da própria cooperação militar que está se fortalecendo aqui, né? Eu tenho a impressão que isso não gera necessariamente uma competição entre grandes potências. O que a Rússia está fazendo na Venezuela, o que os Estados Unidos fazem na Colômbia, agora também no Brasil, o que a China faz na Argentina e em outras partes, até no Peru, se eu não me engano, né? Mas eu não acredito muito em uma competição entre grandes potências aqui, não. Eu acho que acaba sendo muito mais medidas, talvez, de cooperação ou de relações no âmbito político, no âmbito militar, mas não necessariamente pensando nessas rivalidades com outros países. É essa a impressão que eu tenho. Mas por que você acha, eu vou calcular que a América do Sul tem mais ou menos 400 milhões de habitantes? É um mercado grande, né? Com economias razoáveis. Não interessa para essas grandes potências ter uma inserção maior? Sim, sim. Eu acho que, assim, eu estava colocando no âmbito político e no âmbito militar. No âmbito econômico, com certeza, tem competição. Isso eu acho que não acaba aqui na América do Sul. Se eu coloquei econômico, desculpa aí, vamos suprimir. Mas do ponto de vista econômico, a América do Sul sempre vai ser um grande, grande mercado, né? Brasil, Argentina, né? E outros países. Mas talvez... Divaldo, vamos para o intervalo e a gente abre o próximo bloco com você e a gente dá tempo para o professor responder com mais tranquilidade. O Roda de Entrevista de hoje tem como convidado especial o professor de Relações Internacionais, Giovanni Ocado. Voltamos em espaço. Estamos de volta com o Roda de Entrevista que esta noite tem como convidado especial o professor de Relações Internacionais, Giovanni Ocado. No bloco anterior, o Divaldo Cossino estava com a entrevista, uma pergunta pronta, passo para você. Então, nós estávamos falando justamente da quantidade do mercado consumidor da América Latina. Só que, ultimamente, nós observamos um grande crescimento, até porque era uma área relegada, do continente africano, um crescimento econômico significativo. E lá tem muita presença chinesa. Talvez não seria o risco da China ocupar esse espaço e, a partir dali, usar como uma cabeça de ponte para essa América Latina? Olha, boa pergunta, sim. Mas eu tenho a impressão que não são necessariamente estratégias, digamos assim, graduais. Eu acho que a China está avançando em direção aos dois continentes simultaneamente. Tanto em direção à África, quanto em direção à América do Sul. Assim como está fazendo hoje também em direção até a própria Europa. Se a gente pegar o projeto Obor, que a China acabou de lançar, One Belt, One Road, a ideia exatamente é essa. Eu acho que a China se tornar efetivamente, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e até do ponto de vista geopolítico, um país global. Você acha, então, que, por exemplo, a molecada que está nascendo hoje, está nos primeiros anos da escola, vão ter que aprender a falar chinês dessa molecada? Eu sugeriria para falar mandarim. Vamos estudar mandarim, vamos estudar mandarim nas escolas. A Universidade Federal de Goiás já tem um núcleo e está oferecendo, só para lembrar. Eu sugeriria, eu acho que, assim, um dos idiomas que, até para a gente que é do curso de Relações Internacionais, até para quem é diplomata, hoje no concurso do Itamaraty se cobra basicamente três línguas, que é o francês, espanhol e o inglês. Eu acho que, em pouco tempo, provavelmente vai ser inserido mandarim também nesse processo seletivo. Eu não duvidaria, não. Aproveitando, voltando à China, a China está se direcionando, então, como você disse, para a Europa. E no meio do caminho tem dois elementos, o Oriente Médio e a Índia. E o Oriente Médio tem tido muita atenção da Rússia. Como é que é essa conversa, nesse ponto de convergência, nesse cruzamento do mundo? Assim, em princípio, quando eu vejo, por exemplo, a questão da Síria, a China quase não interveio na Síria. Perdão, quase não se manifestou em relação ao problema sírio, exceto para defender o princípio da soberania, da não intervenção e questões afins. Agora, a Rússia realmente foi, efetivamente, na Síria. E, sinceramente, se não fosse, no meu modo de ver, a Rússia, o Estado Islâmico não estaria praticamente hoje extinto da Síria e da Síria. Porque do Iraque, eu acho que é mais os Estados Unidos com as campanhas realmente realizadas. Você acha que a Rússia foi importante para tirar o Estado Islâmico da Síria? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que, se fosse só a presença norte-americana na Síria, provavelmente o Estado Islâmico não teria tido esse processo de redução territorial. porque, veja, quando a Síria vai para lá, a Rússia vai para a Síria, ela vai em apoio às tropas do governo de Bassarau Assad. Então, isso ajuda, na verdade, a fortalecer a capacidade de Síria de lidar com esse ator. Os Estados Unidos, por sua vez, tiveram uma estratégia diferente, que foi, na verdade, até anterior, a própria guerra civil na Síria, foi armar grupos rebeldes, partindo do pressuposto que, em algum momento, eles derrubariam o governo Assad. Deu no que deu, o Estado Islâmico se fortaleceu. Foi o contrário. E, hoje, uma das estratégias que os Estados Unidos têm adotado é uma estratégia perigosa, porque eles têm armado os curdos por baixo do pano e os curdos já têm uma demanda de separatistas que estão trazendo à tona, hoje, no sistema internacional. Tanto do Iraque quanto da Turquia. Explica um pouco a situação dos curdos. Os curdos, basicamente, é um povo que não tem... é uma nação sem Estado, vamos chamar assim, melhor dizendo. Sem Estado. Porque eles ocupam uma faixa geográfica, um espaço geográfico até contigo. Então, por exemplo, os curdos, hoje, somam mais ou menos entre 25 e 35 milhões de pessoas, que estão, basicamente, em torno de quatro países. Síria, Iraque, Irã e Turquia. E são quatro países que já têm seus respectivos problemas, digamos assim, políticos, econômicos e por aí vai. Então, é um povo que ocupa esse tipo de território, basicamente, e cujos direitos, muitas vezes, são cesseados pelos governos. Então, nesse sentido, surgem essas demandas de autonomia, de se ter um país chamado Kurdistão. O Iraque, recentemente, teve um referendo. Diferente do da Cataluña, realmente teve uma participação massiva nesse referendo no Iraque, dos curdos iraquianos, em que houve o comparecimento, acho que, de mais de 70% da população e uma votação de 92% a favor da autonomia política do Estado curdo do Iraque. E, ao mesmo tempo, isso também acaba mobilizando os demais curdos dos outros estados a pressionarem também seus respectivos governos, para que eles também possam conferir autonomia. Então, esse é um processo um pouquinho complicado. E esse processo pode provocar alguns, digamos assim, realinhamentos também, em termos das relações internacionais. Um deles é até a possibilidade de uma aproximação maior, por exemplo, entre Irã e Iraque, que é algo que não tinha até um bom tempo, né? Porque entra um terceiro player aí, que é o sunita, o xiízo. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta completamente diferente. Eu queria saber da tua opinião a respeito do futuro da União Europeia. A gente viu pelo Brexit, pelas movimentações feitas pela Inglaterra, saída da União Europeia, quer dizer, o projeto de um continente, uma constelação de nações que se reúne em bloco e passa a atuar de maneira forte do ponto de vista econômico. Isso acaba fragilizado pela crise do subprime, que destroça grande parte da segurança econômica dos países de primeiro mundo e isso fere de morte a União Europeia. Quer dizer, não fere de morte, fere profundamente numa crise que ainda, até hoje, ela gera os seus frutos deletérios dentro da dinâmica complicada da política europeia. Como é que você analisa a constelação europeia hoje, num panorama aí para o futuro? Perfeito. Eu acho que a integração europeia passa por um player fundamental, a Alemanha, hoje. Mesmo que o Reino Unido tenha se retirado, encaminhado esse processo e tudo mais, eu acho que o principal player que tem sustentado a União Europeia nos últimos tempos é a Alemanha. Eu acho que o que a Alemanha decidir em termos de política e qual a relevância que a União Europeia for ter para a política alemã é que vai defender o futuro da União Europeia. Nesse ano, se eu não me engano, nós tivemos eleição na Alemanha. Apesar da vitória significativa do partido da Merkel, há também um fator que é de risco, que é o próprio aumento no parlamento alemão da extrema-direita. E a extrema-direita tem uma postura bastante nacionalista, anti-eurofobo e por aí vai. Na França nós tivemos eleição esse ano também, embora a França eu colocaria como segundo ator para sustentar um projeto de integração europeu, nós tivemos também uma eleição e a extrema-direita teve uma votação expressiva, quer queira, quer não. Então eu acho que nesse contexto de crise também surgem muitas forças nacionalistas que podem colocar do ponto de... surgem no âmbito doméstico, mas que tem, digamos assim, a sua externalidade para o projeto de integração. E eu acho que é um risco que se pode ter em relação a isso. Agora, do ponto de vista, talvez assim, político mais amplo, eu acho que a União Europeia tem uma importância significativa. Primeiro porque é o primeiro case de sucesso de uma integração regional bem sucedida. Sem dúvida. Então ela tem um papel fundamental, acho que nesse aspecto, mas hoje o que está acontecendo é mais um retorno ao egoísmo dos Estados, tentando salvar esse primeiro momento do que necessariamente levar a cabo um projeto de integração regional. Bom, nós estamos falando em União Europeia. Aí vem, você até citou a questão da Catalunha lá na Espanha, né? Tivemos o plebiscito, que foi meio fajuto, vamos dizer assim, mas existe aquele sentimento separatista na Catalunha, mas que também não é tão grande quanto o barulho que os separatistas fazem. A questão da Catalunha aqui não pode ser um barril de pólvora para o separatismo na Europa, lembrando que a Catalunha, inclusive, ela atravessa os perineus, né? Ela está, inclusive, do lado francês e não pode gerar... E do lado francês não tem o mesmo movimento, né? E além disso, existem outras estrelas nessa constelação. Tem a região do norte da Itália, tem a própria Escócia e tudo mais. Como é que fica essa... Eu acho que, no caso do nacionalismo catalão, o que fica evidente é que o problema dos nacionalismos ainda não foi resolvido na Europa. Ele foi contido por um determinado período de tempo, mas não foi plenamente esquecido, né? Uma das análises que eu vi recentemente, de um jornalista, acho que foi na Folha de São Paulo, que fez, é que o grande problema da Catalunha, na verdade, ele tem uma especificidade importante. Que ele foi fomentado muito mais pelos políticos do que um sentimento autônomo da população catalana. Eu acho que esse é um ponto que chama a atenção. Agora, outros nacionalismos, se a gente não for longe, vamos ficar com a Espanha também como exemplo. Tem o nacionalismo basco. O basco é um sentimento que me parece mais da população basca do que necessariamente esse fomento da classe política. Então, o que eu quero dizer com isso, em essência, é que a gente tem que separar na Europa alguns nacionalismos que são autônomos, que realmente trazem consigo esse ideal emancipatório, esse ideal de autonomia, daqueles que são mais fomentados politicamente. E eu acho que esse caso catalão, por isso até que gostei dessa palavra que você usou, Enzo, Fajuto, né? Ele tem, eu acho que essa conotação, que ele foi muito mais induzido pela classe política catalã do que necessariamente um sentimento que é mantido pela população local. Aí, outros exemplos, além do país basco, que você consegue enumerar até para as pessoas perceberem isso no cotidiano, seriam quais ali na Europa? Olha, nós tivemos do IRA também, que foi muito fortemente na década de 90, né? Tivemos, deixa eu pensar agora que você me colocou. Na Irlanda, nós temos na França, da ilha de Córcega, também que é a emancipação, que até tem um grupo, né? Que perpetra esse tipo de atos. O próprio Gibraltar, né? Que é uma relativa autonomia em relação... Olha, tem vários e vários e vários. Eu lembro até quando saiu essa questão da Cataluña, fizeram vários mapas colocando, né? Assim, quais são ainda as questões separatistas latentes na Europa. Mas de cabeça, eu confesso que... E se acontecesse uma separação, esse país seria incorporado à União Europeia? Como que é? Eu acho que de imediato não, pelo menos, assim. É, tem que ter autorização de todos os estados. E a própria União Europeia foi contra, né? É, bom, vamos para o intervalo, mas não deixo de fazer esse comentário. Até a incoerência do discurso, né? O líder da Cataluña conclamou a União Europeia para apoiá-los. Ou seja, eu quero ser separatista, mas peço a União Europeia. Mais dentro do grupo. Exatamente. Bom, vamos para o nosso último intervalo. Daqui a pouquinho voltamos nessa entrevista com o professor de Relações Internacionais, Giovanni Ocado. Voltamos em instantes. Estamos de volta para o quarto e último bloco do Roda de Entrevista dessa noite, em que debate as relações internacionais com o professor da PUC Goiás, Giovanni Ocado. Professor Giovanni, falamos de tantas partes do planeta e não tocamos com detalhes no grande vilão da América do Sul, eu diria assim, o eixo do mal da América do Sul, pelo menos para boa parte da imprensa brasileira, a Venezuela, que está até quieta nos últimos dias. Pois é. O governo de Nicolás Maduro, fazendo uma rima pobre aqui, um trocadilho pobre, está maduro, já está por cair? Olha, essa pergunta que você me fez, no ano passado, eu conversava com um aluno para quem eu dou aula, hoje ele está no quarto período, até posso falar o nome, né? Rafael Moreira, né? E a gente estava conversando... Um abraço para o Rafael. Um abraço para o Rafael. Amanhã eu dou aula para ele, acho que se ele de repente for ver a entrevista, ele vai me cobrar. Bom, de toda forma, nessa conversa que nós tivemos, eu tinha uma aposta de que o Maduro cairia no ano passado, na Venezuela. Eu achava que a situação venezuelana tinha ficado insustentável para ele. E, pelo contrário, ele achava o oposto, que, na verdade, continuaria ainda o Maduro à frente do poder. Eu acho que, talvez, o momento de queda do Maduro, para mim, passou. Eu acho que, se fosse para ele cair, ele teria caído no ano passado. Eu acho que esse ano, até agora, com a constituinte, né, que está sendo implementada na Venezuela, acho pouco provável que ele, talvez, caia. Se ele cair, vai ser por eleição. Acho que, não acredito mais, assim, numa queda, pelo menos, né, por parte de mobilização. Pelo menos, em princípio. Sim, Nath, se eu ia tentar... Não, eu queria compreender, que você nos explicasse melhor a questão da importância da Venezuela, e, no caso, também da importância estratégica no Brasil, por um fator que é o fator que, a meu ver, pesa mais no sentido dos interesses internacionais, que é a posse dos poços de petróleo. Como é que você percebe a condição hoje da Venezuela nesse sentido, e também a condição do pré-sal brasileiro? No momento de petróleo em baixa, no momento em que essa comódita, ela está relativamente desvalorizada, mas que, apesar dos interesses, interferindo na economia política desses países, e, sobretudo, do Brasil. Eu acho que petróleo é um assunto que, do ponto de vista energético, é inesgotável, né? Não estou dizendo que não vai acabar o petróleo. Pode um dia acabar, mas eu acho que ainda vai demorar muito tempo para a gente mudar a nossa principal matriz energética do mundo como um todo. Pelo menos, na minha interpretação. A Venezuela, ela tem uma importância estratégica fundamental para os Estados Unidos, na América do Sul, principalmente porque a maior parte da produção petrolífera venezuelana vai para os Estados Unidos. Então, toda essa frescurinha que, às vezes, eu chamo de briga entre os Estados Unidos e a Venezuela é, às vezes, assim, muito mais uma aparência do que realmente uma questão pragmática. O pragmatismo do dinheiro vale mais. Exato. Foi até o que a gente conversava antes do programa. Eu escutei isso uma vez pela TV a cabo, dita por uma... era uma embaixatriz americana, uma pessoa... É uma diplomata norte-americana que, indagada por um repórter sobre isso, ela respondeu de maneira muito tranquila. Não, os nossos negócios com a Venezuela estão em dia. Naquela época dos rompantes, do Hugo Chávez, daquela coisa toda no clímax daquele negócio, ela com a maior tranquilidade de uma... A perguntada sobre política, ela respondeu naturalmente falando das questões de natureza econômica. Os nossos negócios com a Venezuela, a Venezuela está pagando em dia, a gente está pagando em dia e está tudo... Eu acho que, nesse sentido, a Venezuela, ela tem essa importância, talvez, para os Estados Unidos, mas tem que lembrar também que, hoje, os Estados Unidos conseguiram achar importantes reservas do gasto, né? E que, de repente, pode assegurar aí uma alta suficiência energética até por bastante tempo. Mas o petróleo ainda é importante, só que eu tenho a impressão que ele é mais importante para a Venezuela do que, necessariamente, pela cobiça estrangeira, né? Porque, no caso venezuelano, 96%, se eu não me engano, de toda a pauta de exportação venezuelana vem do petróleo, ou seja, 100%. Então, o que acontece? Se o petróleo, o preço está baixo, como você lembrou, realmente está em um patamar baixo hoje, consequentemente, o país entra em crise. Porque, se ele depende daquela comodidade para conseguir manter a economia funcionando, e também até a política, as instituições e tal, acaba entrando em colapso. E é isso que a gente está vendo na crise da Venezuela hoje, né? Até vários economistas trabalham com a ideia de que a Venezuela está passando pela doença holandesa. Que é aquela lógica de que você tem um recurso, mas você acaba não fomentando o desenvolvimento nacional por meio desse recurso. E aí, ficando refém dele, você fica sujeito às oscilações do preço dele no mercado internacional. E o Brasil, João? Como é que se enxerga o Brasil nessa coisa, especialmente do pré-sal? Olha, eu acho que o pré-sal gerou uma expectativa muito grande, mas que eu não vejo que ela tenha sido consumada nos últimos tempos. Eu acho que a gente fez todo um trabalho pensando na repartição dos recursos, onde que eles seriam empregados. Eu acho que é fundamental em termos de planejamento. Mas, efetivamente falando, eu não sei vocês, mas eu não consigo ainda ver quais foram as consequências concretas do pré-sal. Eu acho que ele alimentou diversos discursos políticos. Mas ele não alimenta uma movimentação internacional em direção ao Brasil? Ah, não, sim. Não muda a cobiça internacional em relação ao Brasil? Eu me lembro quando teve... Ou isso também é só um discurso e a gente não... Eu me lembro quando teve aqueles leilões, perdão, do campo de... Acho que o último deles foi do campo de Libra, se eu não me engano. A participação estrangeira mesmo foi muito aquém daquilo que era esperado. Sim, sim. Foi decepcionante em termos da expectativa do governo. Eu acho que a expectativa que foi criada, eu acho que foi uma, mas a prática concreta acabou sendo outra. Tem muito mais uma guerra, eu diria, até de bandeira partidária nessa história toda. Pode ser também. Porque o pré-sal, ele foi... O jogo não era por causa da transferência de tecnologia da Petrobras, que agora foi cedida? Eu lembro que tinha várias questões. Acho que uma delas era a questão da Petrobras. A outra era até a revisão da lei de 54, 51, da exploração do petróleo no Brasil. A época do petróleo é nossa. Isso, tinha várias questões envolvidas nesse sentido, assim, né? Não colocaria talvez um condicionante único. Foi a instabilidade política do Brasil, com promessa de alguns pré-candidatos a presidente, de, olha, se vocês fecharem algum acordo a gente vai desfazer. Aquela ideia de... Acho que foi... Não lembro qual discurso de presidente agora que o pré-sal era o passaporte premiado para o futuro. Tinha aquele discurso que surgiu também, né? Giovanni, como eu disse anteriormente, você trabalhou na assessoria de defesa da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Perfeito. É sócio da Associação Brasileira de Estudos de Defesa. Logo, você profissionalmente tem um contato maior com militares. Aí eu venho e pergunto. Tem algumas pessoas que vão às ruas, parece que não assistiram aula de história direito, e vem pedir... É, o Givaldo... E vem pedir intervenção militar. Fala pra gente sobre isso, dos contatos que você tem, como que estão as Forças Armadas hoje. Olha, do meu modo de ver, essa demanda por intervenção militar, ela vem muito mais da sociedade do que dos militares. E quando os militares normalmente se posicionam em função do tema, eu entendo muito mais como posicionamentos pessoais do que institucionais. Eu tenho segurança, até em afirmar isso, até pelas experiências, pelos contatos, pelas conversas, de que a última coisa que os militares querem hoje é uma intervenção no país. Eu acho que é a última, última, última coisa realmente que eles querem nesse sentido. Primeiro que o custo político é muito alto, não vai ser algo temporário. Nenhuma intervenção militar, ela entra só pra provocar a ordem, digamos assim, ou pra retomar a ordem, né, se que seja. Então, a ruptura vai ser traumática, vai gerar consequências de longo prazo e vai ser mais um fator, de certa forma, pra marcar negativamente a imagem dos militares. E eles não têm interesse também em um militar, presidente da república, eleito? Bom, aí eu já não sei. Até porque eles não podem sair, eles teriam que ser da reserva. Só que existe a ideia da criação do PMB, que é o Partido Militar do Brasil, que já se aventou a possibilidade, por exemplo... Mas sem ser de um partido candidato? Eu acho que com o militar, acho pouco provável, pra ser bem sincero. E eu espero que não. Com o ex-militar, você tá querendo dizer o Bolsonaro? Isso. O ex-militar, às vezes, tem dificuldade de nomear os bois e eu não tenho. Eu tenho um receio muito grande, né, de verdade, assim. Mas eu não sei se vocês acompanham, mas recentemente teve uma pesquisa do Fórum de Segurança Pública do Brasil, em que ele, nessa pesquisa, basicamente se mapeou a mentalidade brasileira por meio de algumas perguntas. E a conclusão dessa pesquisa é que o brasileiro é ao mesmo tempo. Conservador, violento e que não respeita os direitos humanos. E quem tem maior propensão à violência, por exemplo, que acreditam, lembram, que bandido bom é bandido morto, são as clamadas mais humildes da sociedade. O problema de um cara que nem o Bolsonaro, trazendo o discurso que ele traz, é conquistar parcelas da sociedade que até então teria propensão de votar em outro candidato. Aí que eu acho que é um temor preocupante, né? Falando em segurança, quando se fala nessa presença dos militares, se fala de um medo, e esse medo hoje tem aparecido com a questão da imigração. Haitianos, venezuelanos, paraguaios, bolivianos, que estão afluindo para algumas regiões do país. Como é que essa presença, e também com os refugiados de guerra, tanto da África quanto do Oriente, como é que essa presença impacta na percepção, tanto de militares quanto do próprio estudo da área de relações internacionais? Olha, em algumas reuniões que eu andei participando em Brasília, uma das principais críticas que se fez à lei de imigração, e particularmente de alguns setores específicos da sociedade, militares, também vamos colocar em termos pessoais, não em termos institucionais, alguns representantes da BIM, enfim, algumas pessoas mais ligadas a esse meio de segurança e defesa, uma das principais críticas que se fez à lei é que você basicamente não está fiscalizando quem vai entrar no Brasil a partir do momento que você estabelece que quem entra para cá poderia ter, não precisaria entrar com passaporte, com documentação, mas vem aquela história, poxa, se eu sou um refugiado, não dá tempo de eu pegar e recolher meu material antes de sair de um país no que eu estou, porque eu estou sendo perseguido politicamente, por religião, seja qual for o critério. Eu vou procurar meu passaporte, com licença. Então, me dá licença, por favor, não me mate. Então, não dá, não existe isso. Agora, essa é uma das principais críticas que eu acho que é uma crítica bastante infundada. Agora, o que eu concordo é que você também tem que ter um mecanismo de inteligência para saber quem chega e se tem ou não, de repente, relação com o grupo extremista, mas isso não depende só do Brasil. Isso depende de todo um sistema de inteligência compartilhado com outros países do globo. Mas a questão é, a inteligência não é para você reprimir a entrada do imigrante no Brasil. Pelo amor de Deus, eu acho que essa lei brasileira é até uma lei vanguardista, que no meu modo de ver, assim, temos internacionais. Então, eu sou completamente favorável. Um traço brasileiro, eu acho muito boa. Mas o Brasil, ele tem uma ideia de solidariedade global, ele tem uma imagem boa que ele transmite ao mundo nesse tema de acolhimento. Tem uma tradição nesse sentido. Então, eu acho que, assim, o problema só em termos de segurança, que é o que você entra, é essa questão de que, quando está vindo um refugiado, muitas vezes eu não sei, se ele está vindo de um país que tenha conflito armado, pode ser que o Brasil, na maior caridade, acolha essa pessoa e essa pessoa tenha alguma vinculação com o grupo. Então, a gente tem que ter também algum mecanismo de inteligência que possa, claramente, fazer essa vigilância, digamos assim. Nós estamos passando por processo eleitoral desse ano para o ano que vem em dois países da América Latina. O Chile e Cuba, né, que teve uma primeira parte de uma eleição para, no ano que vem, decidir o sucessor de Raul Castro, que está há 10 anos no poder. O que você acha que pode mudar no Chile, que já está com uma tradição democrática mais consolidada, e a polêmica Cuba? Bom, vamos começar pelo Chile. Mais fácil, né? O Chile é mais fácil. É porque Cuba, é difícil a gente falar que a gente não consegue nem saber quem vão ser os candidatos de eleito ainda, né? No Chile, a gente já tem um cenário montado, né? Então, por exemplo, o que ficou marcado para mim no Chile? Primeiro, a questão de que, claramente, eu não vou nem trabalhar com os candidatos que ganharam, né? Que vão agora ao segundo turno, que é o Pinheira, e o Alejandro Guilherme, né? Se eu não me engano, que é do centro-esquerda, e o Pinheira, do centro-direita, né? Que é o ex-presidente, né? Já é ex-presidente, passou para o Bachelet, e o Bachelet pode, de repente, passar para ele de novo, né? Mas o que chamou a atenção de verdade, para mim, no Chile, foi a votação da terceira candidata, que era, acho que a Beatriz Sanches, se eu não me engano, o nome dela. Porque ela é uma candidata que surgiu em uma coligação nova chamada Frente Ampla, e essa Frente Ampla, ela foi inaugurada, basicamente, dos movimentos estudantis no ano de 2011, que lutaram fortemente contra a privatização do ensino superior no Chile. Então, o que eu quero dizer nesse sentido? O que chamou a atenção é que é um partido, de certa forma, de esquerda, que vem da própria massa da população, de maneira geral, assim, e que conseguiu trazer uma agenda política que foi até quase bem sucedida. Por dois pontos percentuais, não bateu o segundo candidato. Então, eu acho que isso foi expressivo, e é uma coisa que, por exemplo, no Brasil não aconteceu, a demanda. A gente até tem o partido Podemos, que, na verdade, é o PTN na versão melhor mudada. Não tem nada a ver com o Podemos do España, né? Que não tem nada a ver. O nosso tempo está acabando, eu falei sobre Cuba. Um minutinho, para a gente dizer. Olha, Cuba, o que eu... Eu confesso que eu não saberia te explicar o que eu acho, mas, para mim, o significado mais importante de Cuba, de todos, assim, é que eu acho que o procedimento eleitoral, eu acho que vai consolidar a aproximação de Cuba com países da América Latina e com o mundo também como um todo. Eu acho que isso vai criar uma perspectiva mais positiva em relação da melhoria de relações com Cuba. E é importante lembrar, Cuba, em termos de cooperação técnica, particularmente na área de saúde, é um case de sucesso para o mundo como um todo. Então, eu acho que, nesse sentido, esse processo político, ele pode acabar retomando e criando, na verdade, relações mais positivas da comunidade internacional para com o país. Perfeito. Givaldo Corsino, historiador, mestre em comunicação, está sempre com a gente aqui ajudando. Agradeço a sua participação mais uma vez. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistiram e muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. Luiz Cignatis, jornalista, professor, colega nosso de trabalho, mais uma vez com a gente aqui. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de ter participado de um debate tão rico. Aprendi demais da conta nesse programa e eu espero que os telespectadores tenham tido o mesmo sentimento que eu tive. Professor Giovanni Ocado, primeira vez com a gente aqui. Espero em outras oportunidades. São temas inesgotáveis e estão sempre se renovando. Muito obrigado e boa noite. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que vocês foram generosos também. Obrigado pela oportunidade mesmo. E estou sempre aberto e à disposição para a gente trabalhar com esses temas aqui. Obrigado, Enzo. Boa noite para todos. Boa noite. Muito obrigado. O Roda de Entrevista fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá. Tchau. 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 Tchau.